Música 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 A guarda municipal junto com a equipe Música Fazendo uma elaboração Música A limpeza geral Música Trabalho da guarda municipal Muito, muito bom A equipe toda de parabéns Aqui ó, vamos desmanchar tudo aqui ó Vai o carro dos meninos Fazendo um trabalho de excelência Música 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 Muito, muito bom Música 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 Música